Mandei um buquer de rosas pra ela E o cartão postal com meu nome o dela Rosa vermelha, rosa amarela E o meu nome foi também juntinho ao dela Rosa vermelha, rosa amarela E o meu nome foi também juntinho ao dela Como prova de amor no cartão desenhei Dois corações como sempre eu sonhei E nos dois corações pintei muitas cores Meu amor receba de presente estas flores Mandei um buquer de rosas pra ela E um cartão postal com meu nome o dela Mandei um buquer de rosas pra ela E um cartão postal com meu nome o dela Rosa vermelha, rosa amarela E o meu nome foi também juntinho ao dela Rosa vermelha, rosa amarela E o meu nome foi também juntinho ao dela Como prova de amor no cartão desenhei Dois corações como sempre eu sonhei E nos dois corações pintei muitas cores Meu amor receba de presente estas flores E nos dois corações pintei muitas cores Por você também juntinho ao dela E nos dois corações pintei muitas cores Eu acho que simphalista E nos dois corações pintei muitas cores Pintei muitas cores